Por esse motivo, eu exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 11. Assim, começamos o terceiro reavivar realizado no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes, com uma manhã de oração e louvores. Foi com grande alegria que recebemos o amado Padre Roger Luiz da Comunidade Canção Nova. Com seu carisma, suas pregações moveram momentos de cura e libertação, reavivando a todos que ali estavam. Tornar bem lembrado, voltar a avivar na memória. E foi assim que os fiéis que participaram sentiram a confirmação do dom de Deus no terceiro reavivar da comunidade Renascidos em Pentecostes. E a animação ficou por conta da geração RP, que esteve presente no evento, levando sua alegria contagiante e levantando todos que ali estavam. A geração RP é um grupo de jovens que juntos se reuniram para evangelizar e trazer jovens para a igreja. São pessoas que estavam perdidas, pessoas que não tinham o caminho certo, juntamente com vocacionados. A gente trouxe, tentou arrancar os jovens para dentro da igreja. Um dos momentos mais emocionantes desse terceiro reavivar foi quando o Padre Moacir se ajoelhou para receber a oração do Padre Roger e de todos os presentes. Nesse instante, podemos observar e sentir a emoção brotar da face do Padre Moacir, nos levando a vivenciar um novo Pentecostes. A entrada de Jesus Eucarístico reaviva a fé, a esperança nos fiéis, trazendo a paz. O Padre Moacir Anastácio, juntamente com o Padre Roger Luiz, da comunidade Canção Nova, conduziram um forte momento de oração. Esse reavivar, conforme São Paulo a Timóteo, São Paulo diz, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Então, para nós que estão vivendo esse domingo maravilhoso, com essa multidão, para mim já é o início da preparação na Semana de Pentecostes 2019. Por esse encontro, a gente já sente como vai ser a Semana de Pentecostes. Então, daqui para diante, vai ser muita graça, muito poder de Deus, muita misericórdia de Deus na nossa vida a partir de agora. Ao final do evento, a celebração da Santa Missa foi presidida por Padre Moacir Anastácio e Padre Roger Luiz. Em sua homilia, Padre Moacir Anastácio ressalta que o Senhor Jesus Cristo nos ensina uma palavra de misericórdia. Jesus Cristo diz, se alguém te perseguir, se alguém te ferir, se alguém te bater, oferece a outra face. Que Ele é um Deus misericordioso. Sejamos como Cristo Jesus, dando a outra face. E foi nesse espírito de alegria e misericórdia que chegamos ao final do terceiro reavivar da comunidade Renascidos em Pentecostes.